Fala galera, então, eu vou tentar algo novo no canal, eu vou chamar ele de vlog de guerra É algo pra ter um pouco mais de vídeo no canal, um pouco mais de conteúdo, porque um vídeo só por semana fica muito pouco E tem uma galera que sempre me pede, me pergunta na verdade, qual o meu equipamento, que marcador que eu uso, bolinha, como é que é o jogo, onde você joga, tal, não sei o que Então eu vou tentar fazer um vlog sempre antes que eu estiver no jogo, como eu vou jogar quase todo fim de semana Então eu vou fazer um meio por trás das câmeras, como é que é, como é que fica, tudo, te apresentar um pouco mais da galera E se der certo, eu não vou divulgar muito vídeo, eu vou fazer só pra inscrito Porque todos os outros vídeos que eu faço, eu ponho no Facebook e tudo E acaba trazendo muito vídeo de não inscrito E tem uma galera sempre que caça o canal sem se inscrever, digita o nome lá e nunca se inscreve Então se você faz isso, se inscreve, pô, dá bom trabalho levar o vídeo pra você Então se inscreve, clica no sino, é sempre essa a ideia, porque facilita te trazer o material pra você E se vocês dão like no vídeo, comentam, é um feedback que eu tenho, se tá dando certo Eita, pô, peraí que aqui é cinquitão, mano, senão toma multa E quando chegar lá eu posto, eu continuo o vídeo, eu apresento a galera, mostro eu montando o meu material E vai ficar curtinho o vídeo, dá pra servir na hora do almoço, tomar um café, qualquer coisa E show! Chegamos galera, aqui, eita, deixa eu desligar a música, senão toma flag, peraí Aqui é o campinho do caserna, humildão, divertido, achar uma vaguinha pra estacionar Esse aqui é o cano de guarda do caserna, ó Fala galera, chegamos aqui ó, no caserna, aqui com a galera, general do No Fear Aí não, aí sim Vamos se aprontar aqui, eu vou me trocar, depois eu vou mostrar um pouquinho mais da galera Se arrumando, se aprontando pro jogo Vou mostrar um pouco aqui, isso daqui é meu colete Isso daqui são as ampolinhas, que coloca aqui dentro, acho que eu nunca troquei pra nenhum vídeo, mas é, você tira daqui e aí carrega, porque daí você usa ela sem a linha de remote Um colete mais estático, tipo esse Esquecendo de falar também, mostrar o marcador né Sempre vê daqui pra frente, então ela é essa daqui ó, essa mira é uma reflex com uma Kog Os mag, os mag da pistola, os mags E, eu coloco uma contour aqui virada pra mim Ó, no trilho, show E aqui eu fiz uma adaptação pra uma gambiarra Pra essa camerazinha da Sony que eu tenho aqui, que serve de mira Essa câmera é top, quando eu mudo pra ela, faço tudo, fica animal Eu não vou conseguir colocar agora com uma mão só Mas ela vai aqui E aí eu consigo capturar direitinho as imagens que eu preciso pro jogo Vocês gostam disso aqui né Vou ver se eu uso hoje Isso aqui é bomba de fumaça Você pega aqui, puxa aqui pra cima, conta até 10 e caixa Fazendo vlog Aí vai, aí hoje vai dar jogo, hoje vai dar jogo Oi, eu vou começar a adicionar Foi bom o jogo hoje? Foi excelente Bom, pra variar foi foda Foi foda Galera, o vlog de hoje fica por aqui Eu vou tentar postar mais de um vídeo por semana Porque um só fica meio monótono Vamos ver se o esquema de vlog funciona Então qualquer coisa, se inscreve, dá like E tamo aí, tá segunda-feira Bora